Música Olá família Romiguinho pelo mundo! Para quem está chegando agora no nosso canal e ainda não nos conhece nós somos uma família de três viajando numa F4000 Ah, e tem um pet também, já ia esquecendo dele aqui E hoje pessoal a gente está se despedindo aqui de João Pessoa uma cidade muito bonita, foi muito bacana ter ficado aqui esses dias e nós estamos indo para um município chamado Ingá que é onde tem um parque lá que a gente vai conhecer que chama Pedra do Ingá Então bora aí com a gente nessa aventura! Olha aí pessoal, como diz o Lê, capital sendo capital Estamos na capital, uma das melhores capitais que nós já visitamos até hoje em termos de tudo, até de trânsito Esse congestionamento aqui, se fosse comparar com o Rio de Janeiro que a gente passou e outras grandes metrópoles, não é nada Mas você que está aí até agora Cara, já deixa um likezinho aí, já vai ajudar a família Romiguinho pelo mundo E te digo mais, a Pedra do Ingá Existem várias teorias sobre a Pedra do Ingá Muitos acham que ali está a prova viva A prova entalhada De presenças de extraterrestres aqui no nosso planeta Então vem com a gente Assista até o final desse vídeo aqui Para a gente chegar nessa conclusão, Ju Bora lá! Tchau Bom galerinha, então chegamos aqui no parque O parque é logo aqui atrás, aqui na Pedra do Engá A visitação é gratuita E a gente já vai entrar lá Pra mostrar pra vocês O que tem de tão especial nesse parque Bora lá? A visitação é gratuita Meu nome é Antônio Marcos e o Antônio me conhece como Marquinhos Sou o condutor local Vou passar umas informações relacionadas a esse sítio arqueológico Que é famoso e importante no mundo inteiro A Pedra do Engá é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo Então quando se fala em arte rupestre ou inscrição rupestre Que são esse tipo de gravuras Em baixo elev que vocês estão observando agora A Pedra do Engá se destacou em 3G+, exatamente por conta do tamanho das gravuras Profundidade e quantidade das inscrições Então isso que fez ela se tornar importante ser a necessitada para ser patrimônio mundial É um paredão rochoso com aproximadamente 24 metros de comprimento Por 2 até 3,80 de altura Onde a pergunta seria o que significa Isso que atrai a grande parte dos visitantes para conhecer esse local Exatamente por conta do significado dessas inscrições Que até hoje não se sabe quem fez Quando foi feita Como foi feita e o que significa Por que? Tudo que pudesse ser relacionado a isso aí que vocês estão vendo É levado pela água Então em período de cheio o rio vai ganhando volume de água Até chegar ao ponto de cobrir a pedra totalmente E levar tudo que pudesse ser relacionado a essas inscrições Então fica muito difícil dizer a vocês informações precisas Sem ter vestígios Mas provavelmente está relacionado ao cotidiano deles Tudo que eles viam na região gravavam na rocha Então temos gravuras relacionadas a seres humanos A animais, a plantas, sementes e frutos Principalmente nesse painel principal Que é esse com a maior quantidade de símbolos Então facilmente vai ter uma gravura ou outra Que vocês vão olhar e vai ter a semelhança com essas Que eu acabei de citar Já no painel inferior que é o chão E superior que é dessa linha de pontos Acima Temos gravuras relacionadas aos astros Então no caso aqui do chão Temos estrelas Que segundo os astrônomos seria a constelação de Órion Então se isso for verdade De qual o grau de conhecimento deles Até porque hoje em dia precisamos Para poder observar os astros E imaginar que há cerca de 6 mil anos Mas aí já observava e tinha a ideia de representar eles Estão ali as estrelas Ali na parte de cima que é bem parecido com o Sol Andando para ver um semicírculo com os tracinhos E ali muito parecido com cometas Caindo em direção à Terra Por que? É Exatamente isso aqui Por que? Essa linha de pontos divide a perna em duas partes Então seria provavelmente da linha de pontos para cima o céu Da linha de pontos para baixo a Terra Até porque da linha de pontos para cima somente símbolos celestes E da linha de pontos para baixo somente símbolos terrestres Então essa seria uma das teorias relacionadas a essa linha de pontos Já o processo de como foi feito Estima esquisando uma rocha com graudureza maior Então começava a bater Chamado de processo de picoteamento Depois jogava água, areia e começava a esfregar Até atingir a profundidade e o polimento que eles queriam Então isso hoje em dia é uma das teorias mais prováveis De como foi feita essas inscrições Já quem foi que fez Esse que é o grande mistério Mas nesse período de 6 mil anos Provavelmente foram os paleoíndios Os aboríndios locais que habitavam a nossa região Nesse período de tempo Então o mais provável é que foram eles Os autores dessas inscrições Bacana mesmo, hein pessoal Tem uma data estimada? É, uma data estimada em outros sítios da região Num raio de 50 quilômetros quadrados Ah, entendeu É, uma data estimada em outros sítios da região É, uma data estimada em outros sítios da região É, uma data estimada em outros sítios da região É, uma data estimada em outros sítios da região É, uma data estimada em outros sítios da região É, uma data estimada em outros sítios da região É, uma data estimada em outros sítios da região É, uma data estimada em outros sítios da região É, uma data estimada em outros sítios da região A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL